Música Melhoras físicas, emocionais, mentais e espirituais. Os benefícios da Sahaja Yoga são conquistados porque o método simples de meditação, criado pela indiana Shri Mataji, nos permite alcançar o estágio de Yoga, que significa estar em consciência, mas sem pensamentos. Os benefícios vão desde o aspecto emocional, psicológico, até físico. Então as pessoas relatam que respondem ao estresse de uma forma bem mais amena, ficam mais tranquilas mesmo, até relatos de pessoas que se tinham dores crônicas e que melhoraram a intensidade dessas dores. Aqui na UFPE, o curso gratuito de extensão de Sahaja Yoga é oferecido às terças-feiras, das 16h às 17h para a turma iniciante e das 17h às 18h para a turma avançada. É coordenado pelo Departamento de Biofísica e realizado no primeiro andar do Centro de Ciências da Saúde. Para participar, basta comparecer. A aluna José de Cardoso já faz há dois anos e relata que a meditação mudou a sua vida. Eu verifiquei que a Sahaja Yoga, ela me possibilitava uma, digamos assim, uma visão completamente diferente com relação à vida, às pessoas e me tornei uma pessoa muito mais tranquila.